Mulher, eu vou lá no bar tomar uma. Vai aonde? No bar, ali na esquina. Você ir pro bar, né? Vai, pode ir. Só tomar um galinho. Aham, vai, pode ir. Tô indo então. Ai, ui, ai, ai. Toma esse seu bar, seu Zeca Pagodinho. Oxe, mulher, calma. Você tá achando que eu sou sua rapariga pra você me deixar sozinha aqui dentro de casa? Era só de genal, mulher. E eu sou mulher de genal e sou irônica. Mas eu quero que tu vá pra você receber uma benção, uma galinha voando nos peitos. Tchau, tchau.